Bom dia a todas e a todos. Muito obrigado pela vossa inscrição, pela vossa presença hoje para debatermos o tema da guerra colonial. O meu nome é João Mineiro, sou membro da Cultra, uma das organizações que co-organiza com o projeto CROM do Centro de Estudos Sociais esta sessão. Bem, este ano, 2021, faz 60 anos do início da guerra colonial, o início da guerra, e também 47 anos do 25 de abril e da Revolução Portuguesa de 74-75. E estes dois acontecimentos, que são acontecimentos marcantes e estruturantes da história do século XX português, são acontecimentos que têm uma relação algo paradoxal. Quer dizer, por dois motivos. Em primeiro lugar, porque são acontecimentos, de alguma forma, mutuamente constitutivos. Ou seja, só há 25 de abril por causa da guerra colonial e das contradições internas que ela imprime no regime. E, por outro lado, também só há descolonização e, portanto, fim da guerra porque há o fim do fascismo e a Revolução Portuguesa. Ou seja, são dois acontecimentos históricos, mutuamente influenciados e mutuamente constitutivos. No entanto, porque é que esta relação é paradoxal? Porque, apesar deste caráter mutuamente constitutivo destes acontecimentos, as formas de memorialização e a forma como a sociedade portuguesa encara estes dois acontecimentos são profundamente discrepantes. Ou seja, Portugal, por um lado foi-se afastando progressivamente e afastando-se criticamente daquilo que foi a experiência do Estado Novo e do fascismo e dos aspectos mais violentos, repressivos nos diversos planos. Mas, por outro lado, em relação à guerra colonial, enquanto desfecho trágico e doloroso da experiência colonial portuguesa, essa memória é muito mais difícil. Ou muitos dos acontecimentos da guerra ou foram remetidos durante muito tempo ao silêncio, por razões várias que, aliás, o Miguel Cardina tem elencado no seu trabalho, ou é uma memória marcada por memórias seletivas e por amnésias persistentes. Ou seja, aquilo que se escolhe e não escolhe recordar em cada momento é também algo de disputas políticas no presente. No entanto, a guerra foi um acontecimento marcante da história do século XX português. Lembremos que Portugal tinha um esforço humano na guerra, cinco vezes em termos proporcionais à população, cinco vezes superior ao que os Estados Unidos tinham na guerra do Vietnã. Por exemplo, são 800 mil jovens mobilizados para a guerra do lado português, 500 mil africanos incorporados na tropa portuguesa. Só no lado português, 9 mil mortos. Não é possível, creio, ter dados sobre as totais das mortes civis e dos carrelheiros africanos. 100 mil pessoas em estresse pós-traumático, movimenta de refratários, etc. Portanto, foi uma experiência estruturante de uma geração. No entanto, permanece, de facto, como um acontecimento pouco discutido na sociedade portuguesa. A última grande discussão que houve em torno deste acontecimento, a propósito não só do início da guerra, mas sobretudo, foi sobretudo a propósito da morte de Marcelino da Mata. Não me interessa, neste momento, estar a dizer grandes considerações sobre Marcelino da Mata, mas o debate público que se suscitou em torno da guerra colonial na sequência da morte de Marcelino da Mata é quase que um estado da arte sobre como é que a sociedade portuguesa lida hoje com a guerra colonial e, num sentido mais amplo, com a experiência colonial portuguesa. E esse debate mostra-nos três coisas para o nosso presente. Em primeiro lugar, que persiste uma... há uma grande dificuldade, ainda hoje, em falar da guerra. Portanto, há uma grande dificuldade de descolonizar a própria memória da guerra e da experiência colonial portuguesa. Em segundo lugar, assiste-se hoje a uma instrumentalização política do colonialismo e da guerra, por uma direita e uma extrema direita que querem usar o passado para os combates políticos no presente, na ausência de um programa substantivo. Portanto, o passado é mobilizado politicamente por forças que querem, no fundo, promover uma agenda de regressão social em vários planos. E, em terceiro lugar, que há, continua a persistir um problema de memória na sociedade portuguesa. Ou seja, a forma como a sociedade portuguesa foi contando a sua própria história em relação ao colonialismo, em diversos planos, no plano da educação, no plano da memorabilia, das estátuas, etc., mostra que, de facto, há uma parte dessa história que tem sido invisibilizada por contraposição a uma outra memória oficial, da qual se ocultam diversos acontecimentos, alguns deles que vão aqui ser trabalhados, discutidos, por pessoas que têm investigado há muitos anos estas matérias. E, por isso, para concluir, dizemos que a atualidade de debater hoje a guerra e, num sentido mais amplo, a experiência colonial portuguesa, reflete-se também na forma como hoje, no presente, nós queremos encarar uma agenda política de justiça racial, de combate às discriminações, às desigualdades no Portugal contemporâneo. Ou seja, a invisibilidade histórica do colonialismo português reflete-se na invisibilidade do racismo hoje na sociedade portuguesa e, pelo contrário, debatermos com rigor, com noção crítica, a própria história do colonialismo e da guerra pode ser um instrumento importante para construir uma agenda política de reforço da justiça, do combate às discriminações, na luta por uma democracia realmente inclusiva na sociedade portuguesa hoje. E esse é também, creio eu, o motivo deste encontro. Portanto, sem mais delongas, vou então abrir a primeira mesa deste colóquio, que será dinamizada pelo Fernando Rosas, pela Margarida Calafate Ribeiro, pela Marta Araújo e pelo Miguel Cardina. E a primeira intervenção caberá ao Fernando Rosas, que é professor emérito da Universidade Nova de Lisboa e professor catedrático jubilado da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e é investigador no Instituto de História Contemporânea desta instituição. Tem um vastíssimo trabalho sobre a história contemporânea da Europa e a história portuguesa no século XX, em particular sobre a história do Estado Novo, e dirige atualmente um projeto de investigação apoiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia sobre os portugueses nos campos de concentração da Alemanha nazi. Diversos livros têm publicado ao longo do seu trabalho, os últimos, Salazar e os fascismos, e em coautoria o século XX português, ambos na tinta da China. Dirigiu também e apresentou dois ciclos de documentários chamados História à História, que podem ser ainda consultados na RTP Play e que recomendo sobre a história do Estado vivamente. Portanto, sem mais delongas, vou passar a palavra ao Fernando Rosas, que nos vai falar sobre um, a partir de um título curioso, que é um debate sobre coisas mortas. Portanto, Fernando Rosas, obrigado pela tua presença e passo-te a palavra. Bom dia a todas e a todos e bem-vindos a este colóquio tão oportuno. A minha intervenção chama-se um debate sobre coisas mortas. Há umas semanas atrás teve lugar na sociedade portuguesa um estranho debate, uns tantos personagens oriundos do campo político da direita e da extrema-direita, boa parte deles escondendo-se no anonimato, a coragem cívica e intelectual parece não ser uma das virtudes dos novos cruzados, vieram em alta gritaria abanar os despojos cadaverosos do colonialismo português para que da morte já antiga despertassem. Houve quem reclamasse que nos buxos da chamada Praça do Império em Lisboa voltassem a florir os símbolos heráldicos das capitais do Império, entretanto comidos pelo tempo, pela vegetação que cresce sem respeito pelas nostalgias imperiais e sobretudo pelo inexorável fim do Império e da sua simbólica de dominação. Na realidade, além do mais, a pretensão é pueril, pois essas cidades capitais do Império que convocam a saudade dos colonos já não existem, já não são essas cidades onde os colonos pontificavam e mandavam, quase todas até mudaram de nome para formalizar essa distância e distinção do passado colonial. E o próprio sistema colonial foi historicamente derrotado e derruiu, não sendo nada provável que renascha das cinzas, muito menos por obra e graça dos arranjos florais da Praça do Império. E a pergunta coloca-se, para que sacudir os despósitos de algo que já não volta? Houve também quem, a propósito do recente falecimento de um oficial comando da tropa especial guineense durante a guerra colonial, tentasse glorificá-lo e, através dele, todos os centuriões da guerra e a própria guerra e a política colonial. Mesmo à custa da normalização do conflito e dos seus crimes de guerra, guerra imposta pelo governo da ditadura ao povo português. Uma guerra colonial decidida contra o sentido da história, ruinosa e causadora, só do lado português, de cerca de 9 mil mortos e muitos milhares feridos e vítimas do estresse traumático de guerra, para não falarem dos atores, refratários, etc. É evidente que entre as responsabilidades políticas das elites políticas e militares por recusar uma saída política para a guerra durante 13 anos, ou até as responsabilidades criminais de alguns chefes e centuriões pelos crimes de guerra e graves ofensas aos direitos humanos, por um lado, se há de estabelecer uma diferença essencial com quase um milhão de homens arrastados para o serviço militar obrigatório, por outro lado. Não o fazer e amalgamar tudo para normalizar, desculpabilizar e banalizar os crimes de guerra, como faz a direita, a extrema-direita e até alguma esquerda engasgada neste caso, é que me parece insustentável, pois desarma qualquer aproximação a esta questão baseada numa condenação inequívoca dos crimes contra a humanidade. Torna os delitos simultaneamente inevitáveis e banais. Mas também neste caso o problema se coloca, qual o sentido de agitar na luta política o cadáver de um quase desconhecido, fora do círculo de alguns militares do seu tempo, ou só conhecido não pelos melhores motivos? Vai fazer ressuscitar para o bom combate pelo Império Desaparecido os vegos centuriões da guerra colonial? Não, não é provável. Vai devolver o fulgor da juventude aos sobrevivos octogenários? Hoje já com excesso de perímetro abdominal? Nada provável, menos provável ainda. E a pergunta volta a ter razão de ser. Para que este debate sobre coisas de entidades definitivamente mortas? Houve ainda um terceiro debate sobre uma alegada pretensão de deitar abaixo o padrão dos descobrimentos. Mas a coisa teve pelo menos até agora pouco desenvolvimento pela simples razão de que verdadeiramente ninguém defendeu, a não ser metaforicamente, a liquidação física do monumento ali colocado desde as Congrações Henriquinas de 1960. De qualquer forma, constitui o pretexto para vários plumitivos virem atacar insultuosamente os críticos da visão elitista e hiperidentitária da gesta dos nautos, santos e cavaleiros que o Estado de Novo consagrou. No fundo, é muito pouco crível que estes debates fantasmáticos sobre coisas mortas, lançados em certa medida, em certos médias e nas redes sociais, possam ter despertado em si mesmos qualquer réstia de interesse numa população neste momento atormentada pelo medo e a insegurança originados pela crise social pandémica e pelas insuficiências das respostas que se dispossa estar a dar. Então, volto a perguntar, para que eu os pego a facto? No meu entender, a verdadeira questão é esta. O debate sobre as coisas mortas oculta disfarça um outro debate sobre ideias vivas, agressivas e constitucionalmente subversivas, que à direita e à extrema-direita convém sociabilizar sob a máscara patética das glórias do passado, do hiperidentitarismo e da nostalgia do nacionalcolonialismo. Pretende-se dar um tom de nacionalismo solene e pertençamento consensual à violência extrema das ideias que subjazem a tal discurso. Para ser mais preciso, o que as direitas pretendem, através da criação de um ambiente caótico de populismo nacional-colonialista, misturado de revisões falsificadoras da história ou de vagas de calúnias e mentiras, é veicular a ideologia do racismo, do ódio de classe aos trabalhadores, do patriarcalismo, da discriminação das minorias racializadas ou de orientação sexual, apelar à violência política e social, abrir caminho para impor um novo tipo de regime autoritário e antidemocrático, fruto da aliança da oligarquia neoliberal e dos partidos da direita tradicional com a nova extrema-direita pós-fascista, para usar o termo que o Enzo Traverso utiliza para a caracterizar. É muito importante, a meu ver, não subestimar esta ameaça, nem ficar passivamente a assistir ao seu procedimento, como se fosse uma coisa normal da democracia. Para que um dia, ao despertarmos da letargia, não virmos a constatar que as ideias da extrema-direita se transformaram em senso comum popular. E nessa altura já será tarde demais. Há por tudo isto um duplo interesse em ir ao fundo do estudo histórico sobre o racismo, o colonialismo e a guerra colonial. Não só em Portugal, como numa perspectiva de história conectada. Por um lado, o interesse de continuar e aprofundar os novos estudos sobre um passado colonial, de que as direitas só agitam os fantasmas e os mitos ideológicos, precisamente para esconjurar o olhar crítico da investigação mais recente e para poder continuar a utilizar os seus preconceitos como arma de arremesso. Por outro lado, há um interesse cívico da cidadania dos dias de hoje no prosseguimento deste tipo de investigações, pois os seus resultados ajudam culturalmente a desconstruir o ambiente de falsificação, de mentira impune, de ódio e de racismo com que se procura instrumentalizar o medo e a insegurança numa sociedade em crise. No caso português, país que viveu durante cinco séculos da dominação colonial, por maioria de razão. Quer isto dizer que, em Portugal, o colonialismo moderno não foi um fenómeno económico e cultural que respeitasse unicamente ao triângulo oligárquico da exploração colonial. A banca, o comércio de importe e exporte colonial e as grandes companhias de navegação. Só este mundo representava milhares de postos de trabalho, de empregados, funcionários, despachantes, embarcadiços, trabalhadores manuais cujo emprego dependia diretamente do sistema colonial. Mas as reservas protecionistas do mercado colonial para os produtos metropolitanos tinham o efeito indireto de viabilizar a sobrevivência de centenas de pequenas e médias empresas que viviam da exportação, a preços protegidos altamente desvantajosos para as populações vivendo nas colónias, de uma míria de produtos que iam desde as alfaias agrícolas ou das lâmpadas elétricas até ao cimento. O que significava que no seu conjunto estava, direto ou indiretamente, dependente da dominação colonial, uma significativa base social que em muito transcendia o processo específico de acumulação da oligarquia colonial. Quando, a partir da segunda metade do século XIX, nas origens do colonialismo moderno, a burguesia portuguesa começa a construir o argumentário ideológico de legitimação do império, é natural que essa nova mitologia colonial tivesse receção nessa base social alargada, cujo emprego e rendimento dependiam total ou parcialmente dos negócios ou dos empregos facultados pelo sistema de dominação colonial, ajudando assim a criar um colonialismo popular, uma espécie de senso comum colonialista progressivamente enraizado na sociedade portuguesa como realidade estrutural. Efetivamente, desde finais do século passado, a monarquia, a Primeira República e o Estado Novo foram produzindo uma nova mitologia de legitimação ideológica do império português, que tendo diferentes acentuações consoante os regimes, foi essencialmente complementar e contínua na sua linha de discurso, transitando até para a democracia de hoje em alguns aspectos. O mito racista da superioridade do homem branco justificava a escravatura, o trabalho forçado, a discriminação racial do estatuto do indigenado e todas as formas de opressão. O mito do lusotropicalismo, quando no início dos anos 50 urgiu substituir o discurso assumidamente darwiniano racista, pela aptidão lusitana de se miscenizar nos tópicos, visão que, de certa forma, dura até hoje no discurso oficial ou oficioso. O mito do colonialismo como missão evangelizadora e civilizadora, especificamente atribuída pela providência divina ao homem branco português. Não é só um fardo do homem branco, é um fardo do homem branco português atribuído pela providência divina aos portugueses. O mito da gesta heroica dos santos e cavaleiros na expansão imperial, a aliança da cruz e da espada na dilatação da fé e do império, plasmada, aliás, no padrão dos descobrimentos de Lisboa. O mito do elo dourado colonial como promessa expectativa de prosperidade geral, contrastante com a pobreza endémica do país. A ditadura salazarista, através dos seus órgãos de inclocação ideológica, unívica e autoritária, a todos os níveis da sociedade, impôs nas escolas, na família, nos sindicatos nacionais, nas casas do povo, através de exposições grandiosas e desfilos históricos, na imprensa, na rádio, no cinema, impôs essa mitologia como um catecismo de verdades indiscutíveis. Especialmente, com o início da guerra colonial, transformou esses dogmas do colonialismo em justificação para uma guerra sem fim e sem saída, cuja simples discussão correspondia a um ato de traição nacional, silenciado, policialmente perseguido e punido pelo regime. Assim, neste esforço totalitário, se viveu quase meio século do século XX, até que o cansaço com 13 anos de guerra injusta e com 48 anos de ditadura fez cair o regime. No centro da queda do regime e do fragoroso desamar do sistema colonial, está naturalmente a derrota que sofreu na guerra colonial. Mas, ao contrário do que apressadamente se possa pensar, a queda do regime ditatorial, a derrota política ao militar do colonialismo na guerra e a descolonização, não erradicaram como, por magia, a ideologia racista e colonialista profunda e horizontalmente enraizada na sociedade portuguesa. É precisamente com o fito de potenciar esse clima socialmente difuso em favor de um novo autoritarismo neoliberal e regressista que a extrema-direita e certos setores da direita sacodem e agitam as coisas mortas. Não pretendem discutir conceitos, nem sequer rever criticamente a história ou projetar os olhares de uma nova investigação sobre as sombras e os tabus da guerra colonial. Pretendem somente instrumentalizar politicamente os velhos dogmas do colonialismo, retomando-os como verdades dogmáticas e indiscutíveis. Pois parece-me a mim que a nós, historiadores, investigadores sociais, cidadãos interessados sobre o sentido do presente e do futuro, interessa muito que se discutam de forma livre e plural todas essas questões. E por isso é que estamos. É tudo. Obrigado. Vamos então avançar para a segunda intervenção desta primeira mesa que está a cabo do Miguel Cardina, que é investigador do Centro de Estudos Sociais, foi presidente do seu Conselho Científico entre 2017 e 2019. Recebeu em 2016 uma bolsa Starting Grant do Conselho Europeu para a Investigação na qualidade de coordenador do projeto de investigação CROM, Crossed Memories Politics of Silence to Colonial Liberation Wars in Post-Colonial Times. É autor e coautor de vários livros, capítulos e artigos sobre o colonialismo, o anticolonialismo e a guerra colonial, a história das ideologias políticas nas décadas de 60 e de 70 e dinâmicas entre a história e a memória. E o Miguel Cardina vai falar-nos sobre a guerra colonial entre a memória e o silêncio. Muito obrigado, muito bom dia a todas e a todos. Eu queria começar esta minha intervenção com uma pequena história e para isso vou começar por mostrar uma imagem que é esta que aqui vos trago. A 13 de maio de 2010 foi inaugurado na Praça Central da Vila de Santa Combadão um denominado Monumento aos Heróis do Ultramar, que é esta imagem que tem à esquerda. O monumento que evoca os mortos em combate está dividido em vértices com o que respondem a cada antigo território colonial. Neste caso há uma particularidade a assinalar. O local do novo monumento era o mesmo que albergara a partir de 1965 uma estátua de bronze de Salazar da Autoria de Leopoldo de Almeida que foi danificada e retirada depois do 25 de Abril. Assim a praça que acolhera a estátua de Salazar era agora ocupada por um monumento que condensa a memória simultaneamente dolorosa e apologética do Império. Trago este exemplo inicial para abrir esta intervenção porque eu creio que ele me sugere como diferentemente do que aconteceu com a ditadura e com a figura de Salazar permanece operativa a reprodução de um certo imaginário associado ao colonialismo. Ele expressa-se frequentemente através de um paradoxal duplo mecanismo de revelação e de ocultação. Por um lado valorizam-se as narrativas associadas à singularidade da gesta lusitana frequentemente através da palavra código descobertas. por outro lado a sua concretização discursiva traz consigo reconfigurações semânticas através das quais se silencia o colonialismo enquanto tal e a forma traumática como se encerrou o ciclo imperial. é por isso que examinar os processos de recordação social implica tanto observar aquilo que genericamente se costuma designar como políticas da memória quanto analisar as políticas do silêncio. Por políticas do silêncio entendo aqui o conjunto de dispositivos muito diversificados políticos económicos culturais sociais discursivos subjetivos que contribuem para tornar um determinado fenómeno impronunciável ou para redefinir as suas interpretações e sentidos. Se é verdade que todas as sociedades têm políticas da memória explicitadas ou não como tal impulsionadas diretamente pelo Estado ou não não é menos verdade que elas são indissociáveis sempre de correlativas políticas do silêncio através das quais se selecionam e hierarquizam determinados fenómenos e se estabelece socialmente a sua relevância ou irrelevância. A memória da guerra colonial em Portugal é um exemplo claro disso. A recordação da guerra tem a sua própria historicidade. Nós no projeto de Chrome temos de vir a trabalhar isso. há outras pessoas que também têm trabalhado o caso de Manuel Hoff também tem escrito sobre o assunto que também estará aqui conosco à tarde e é interessante nós observarmos essa historicidade da memória da guerra como é que as representações públicas da guerra vão mudando durante o Portugal democrático. De facto de uma maneira muito breve e esquemática na década de 80 a guerra ocupava um lugar difícil de enunciação no quadro da construção do Portugal democrático europeu e pós-colonial sabemos também como é que na década de 90 há uma relativa mudança no que concerna à memória da guerra que tem a ver com algum aumento de visibilidade sobre essa memória marcado pela mobilização social de combatentes por ações como o reconhecimento por parte do Estado da perturbação de stress pós-traumático ou pela construção e pelos debates que circundaram o chamado monumento aos combatentes do ultramar em Lisboa. Mais recentemente e seguindo também uma tendência que é anterior tem emergido uma maior visibilidade do tema no campo historiográfico e académico nas artes performativas no documentário desde logo pelo impacto da série A Guerra de Joaquim Furtado na produção testemunhal e na contínua proliferação de monumentos memoriais e convívios de antigos combatentes. Em determinados momentos em função de um acontecimento específico o último deles ocorreu como o João Mineiro aqui nos dizia a propósito da morte de Marcelino da Mata ressurge o debate sobre a guerra. Do meu ponto de vista o olhar dominante sobre a guerra ainda marcado pela dificuldade de articular a questão da violência nas narrativas sobre o assunto bem como parece-me pela consideração da guerra mais como um evento bélico e menos como parte embora qualitativamente diferente da ordem colonial que a determinou. Um conjunto de razões tem contribuído para a organização da amnésia colonial em Portugal e para a rememoração seletiva da guerra. Queria brevemente passá-las em revista. Em primeiro lugar importa sublinhar a relevância das chamadas descobertas na definição de uma identidade coletiva de traços épicos. Essa narrativa tem vindo a ser acompanhada da persistência recaustada do lusotropicalismo como modelo interpretativo da experiência colonial portuguesa. Esta singular representação do colonialismo influencia a forma como se recorda e não se recorda a violência da guerra e a sua natureza colonial na medida em que o conflito pode ser visto como um desmentido da ideia de salutar convivência entre povos irmãos que o processo histórico havia entrecruzado. Em segundo lugar cabe também reconhecer a relativa incapacidade do antifascismo durante a ditadura em produzir e ancorar socialmente leituras representações e propostas alternativas à imagem dominante do colonialismo divulgada pelo regime. É verdade que em Portugal o campo anarquista em um embrionário movimento negro como aliás tem sido recentemente já vindo a ser trabalhado procurou falar da justeza da autodeterminação dos povos colonizados na década de 20. E é certo também que a concepção do PCP sujeita a várias modulações viria a afirmar o direito dos povos africanos à independência embora mantivesse uma política de unidade antifascista com os setores republicanos que objetivamente contribuiria para marginalizar a abordagem da questão colonial. O impulso novo seria dado por outras áreas políticas no caso dos católicos progressistas e a esquerda radical nomeadamente a de matriz maoísta que viriam a partir de meados da década da década de 60 e sobretudo a partir de 1970 em Portugal mas também no exílio sobretudo esta última esquerda marxista leninista maoísta a contribuir também para uma crescente consciência crítica relativamente à guerra. Em terceiro lugar enquanto decorria a guerra colonial ela foi sujeita a específicos mecanismos de enquadramento institucional e informativo num quadro em que vigorava a censura a perseguição política e o medo acrescente-se ainda a vontade ativa do regime a esconder da sociedade os impactos da guerra desconsiderando o apoio institucional aos combatentes e às famílias de militares mortos e feridos. Em quarto lugar o facto do 25 de abril se ter dado em relação íntima com a guerra colonial condicionou também a forma como este último episódio foi rememorado sobretudo na perpetuação do silêncio público sobre as suas vertentes mais sangrentas. Se é certo que o ajuste de contas relativo à repressão da PDGS foi bastante tímido no que concerna à guerra colonial ele foi inexistente. Uma mudança política na qual os militares tiveram um evidente protagonismo e feita para terminar com a guerra não oferecera condições para judicializar um passado então recentíssimo no qual se cometeram as atrocidades típicas de uma guerra em solo colonial com massacres de populações tratamento brutal de presos e uma ligação próxima entre exército e TIPID aspectos então conhecidos mas que a historiografia mais recente tem também vindo a aprofundar. Em quinto lugar compreender as razões do silenciamento da violência colonial e da guerra em Portugal implica tomar em consideração que no contexto das independências africanas um expressivo número de cerca de 500 mil portugueses vieram de África nomeadamente das antigas colónias de povoamento Angola e Moçambique Isto significa que a partir de finais da década de 1970 um conjunto socialmente relevante da população portuguesa viver em África ou tinha antecedentes familiares diretos que o fizeram Estas circunstâncias acabaram por facilitar retratos do tempo colonial muitas vezes difundidos em escala doméstica ou microcomunitária que tenderam a acentuar a dimensão da convivialidade da experiência térmica do exotismo do ressentimento com a descolonização e que também contribuem para omitir a violência a desigualdade e a discriminação racial em sexto lugar a articulação entre memória e território efetivamente para se perceber o atrito memorial relativamente à guerra convém notar este último aspecto não obstante os largos contingentes de tropa enviada para combater nos três cenários africanos e que voltaram daí com a guerra inscrita no corpo e na mente e que tantas vezes a transferiram de formas dramáticas para o seu contorno familiar e para não falar também já do processo de africanização do conflito que atingiu números muito expressivos nos anos finais da guerra o certo é que a guerra se desenrolou longe do território português não foi em Portugal que as tropas circularam que se povoaram os caminhos de minas antipessoais que aconteceram os ataques e os bombardeamentos que se agruparam populações para fora dos seus territórios de origem etc isso tem um óbvio impacto nos modos de recordar criando uma memória socialmente perplexa e individualmente desterritorializada o apagamento da guerra colonial do espaço público reside assim num conjunto multifacetado de fatores dele deve ainda fazer parte por fim a dificuldade genérica em verbalizar publicamente fenómenos de violência Maria José Lobantunes mostrou bem no seu livro Regressos Quase Perfeitos um estudo etnográfico sobre a companhia do pai o escritor António Lobantunes no livro são particularmente detetados os silêncios sobre a violência da guerra estas experiências quando surgem verbalizadas são justificadas à luz de mecanismos retóricos que as enquadram como resultado de um dever de obediência ou as reformulam à luz da ideia do soldado como vítima de uma experiência que não controla a dificuldade em discutir abertamente a guerra só é possível num país que voluntariamente quer esquecer a marca genética da sua democracia filha direta da vitória política dos movimentos de libertação sobre o colonialismo português e que dramaticamente não quer lembrar a violência colonial que é parte intrínseca da sua história imperial com efeito a memória pública em Portugal ainda hoje marcada por leituras que insinuam a grandeza dos descobrimentos e que nos falam de um tempo colonial em que o colonialismo em si enquanto modo de dominação surge como ausente o colonialismo é na verdade um cadáver que ainda respira e ele está aí no racismo no discurso de setores políticos em expansão na presença consensualizada e ainda persistente de determinadas autorrepresentações do país do seu povo e do seu passado marcada ainda pela influência do lusotropicalismo como aliás Fernando Rosas aqui também nos trouxe neste quadro geral a guerra colonial é hoje ainda em silêncio demasiado ruidoso vou então dar a palavra agora a Margarida Calafato Ribeiro que é investigadora coordenadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra responsável pela cátedra Eduardo Lourenço na Universidade de Bolonha Camões a investigadora principal do projeto IRC do Conselho Europeu de Investigação Mamo Arros Filhos do Império e Pós-Memórias Europeias onde se estudam heranças das guerras coloniais e das descolonizações nas guerras seguintes na Europa Portugal, França, Bélgica das suas diversas publicações destaca-se o livro Uma História de Regressos Império, Guerra Colonial e Pós-Colonialismo de 2004 e África no Feminino as Mulheres Portuguesas e a Guerra Colonial também a coorganização com Roberto Vecci de Antologia da Memória Poética da Guerra Colonial em 2011 e com António Souza Ribeiro Geometrias da Memória Configurações Pós-Coloniais Margarida vai-nos falar sobre a Guerra Colonial como herança pós-memória e representação muito obrigado também Margarida pela tua participação e passo a palavra Muito obrigada eu estava justamente a agradecer à organização ao Centro de Estudos Sociais e a todas as pessoas presentes aqui nesta manhã de sábado para discutir a questão da Guerra Colonial que está bastante presente no debate atual na sociedade portuguesa o trabalho que temos vindo a desenvolver no projeto Memoir é bastante mais lato falamos dos filhos do Império e das pós-memórias europeias em vários países europeus hoje vou falar apenas da Guerra com Mirança na pós-memória e representação em Portugal e portanto os filhos aquilo que chamamos os filhos da guerra e vou ter uma apresentação um pouco diferente vou partilhar convosco algumas coisas do nosso trabalho e começaria justamente por partilhar convosco as perplexidades da primeira geração ou seja a geração que realmente teve a experiência da guerra a geração que pode e que deu bastante o seu testemunho e começo justamente com uma citação de António Lobantunes dirigindo-se às gerações seguintes como podem ver aquilo que está aqui em causa é simples mas complexo é basicamente a primeira aquilo que podemos chamar a primeira dimensão intergeracional desta guerra através da transferência do pedido à geração seguinte que continua essa crónica que de alguma forma continua aquilo que está impossível de esquecer pela geração que a protagonizou e finalmente uma outra epígrafe digamos do livro África no Feminino que foi um trabalho que eu fiz que teve uma série que teve uma série de entrevistas a mulheres portuguesas que acompanharam os maridos na guerra colonial e que portanto também trazem um testemunho desta participação e creio que aqui também temos um apelo a como é que nós vamos contar esta história uma história densa uma história complexa às gerações seguintes a questão lançada é quando me vim embora perguntava a mim mesmo daqui a 20 anos quando os meus filhos me perguntarem o que é que estiveste lá a fazer meu Deus o que é que eu lhes vou dizer como é que lhes vou explicar porque por muito que se explique explicar não justifica enquanto fenómeno bélico a guerra colonial ou não é sempre um fenómeno que atinge pelo menos três gerações a geração que envia os filhos para a guerra a geração que protagoniza essa guerra que é composta pelos homens mobilizados pelas mulheres irmãs companheiras amigas etc que compõem a geração que nós chamamos a geração da guerra colonial e também as gerações seguintes a geração dos filhos da guerra colonial portanto aqueles que eram bebês ou que ainda nem sequer tinham nascido mas que de alguma forma vão herdar primeiro em casa este esta herança e esta dimensão da guerra que se pode transformar por exemplo pela ausência da figura paterna por ter justamente falecido na guerra e quem são afinal estes filhos da guerra o que são estas pessoas o que é que elas representam são alguém de facto para quem a guerra é apenas e já uma representação eles não têm nem a titularidade da experiência nem podem ser autores de nenhum testemunho mas são de facto herdeiros simbólicos de uma ferida aberta sobre a qual vão elaborar uma narrativa essa narrativa é complexa é composta por imensos fragmentos de uma narrativa privada essencialmente que tem a ver com histórias de casa tem a ver com aquilo que nós podemos chamar uma espécie de naturezas mortas que existem nas casas portuguesas relativamente ao império relativamente à guerra em particular que pode ter a ver por exemplo com fotografias com cartas com a tentativa de buscar nesses restos da guerra algumas explicações alguma alguma possibilidade de elaboração narrativa sobre o que é que aconteceu e do qual o herdeiro tem no fundo uma série de sinais que podem ser maiores ou menores conforme aquilo que a guerra representou para os seus pais e partilho convosco algumas interrogações que esta pós-memória portanto a memória das gerações seguintes constrói sobre a guerra o que é que é a guerra para um filho da guerra para um herdeiro sendo que um herdeiro é alguém que ativamente constrói essa herança ou seja que se compromete de facto com essa herança não é mesmo num luto privado nós escolhemos sempre escolhemos aquilo que de alguma forma queremos que fique connosco como símbolo como exemplo da geração anterior e a guerra é isto era um pouco para vos dizer o que é que é a guerra nestas entrevistas que nós fizemos a guerra é isto são uma série de histórias são fotografias são portanto coisas muito visuais são também ausências por exemplo o meu pai passou a minha infância toda no ultramar ausência é a guerra para mim portanto ausência da figura paterna mas pode ser também como é o último testemunho alguém que viveu que se sente que viveu numa guerra onde nunca esteve a guerra é sobretudo para o herdeiro também uma interrogação sobre o que é que realmente aconteceu e que se transfere para a sua própria identidade por exemplo um filho de um desertor é alguém que tem até neste caso o seu nascimento marcado pela opção política do seu pai de desertar e portanto de sair do país e de alguma forma aquilo que recorda é todo esse conjunto de coisas que tem a ver com os pites com o Salazar com os soldados em África etc e também uma partilha de uma outra guerra de alguma forma de uma memória de uma outra guerra mas a guerra é também em alguns casos algo muito presente em casa e em particular nos casos de filhos de pais com portadores de estresse pós-traumático ou de deficiência de guerra física no sentido em que aí a guerra está em casa a toda hora de alguma maneira ela está sempre presente e a interrogação deste herdeiro é justamente o que é que aconteceu quando sai de casa que a guerra não está em lado nenhum os pais dos outros não foram à guerra o que é que aconteceu portanto de alguma forma estes depoimentos mostram-vos um pouco as várias tipologias de filhos de guerra o que determina também várias tipologias de pós-memória e de diálogo com essa mesma com essa mesma herança por outro lado estivemos aqui a falar um pouco de memórias privadas essencialmente geradas no seio familiar em que e esse foi um aspecto muito importante do meu trabalho do africano feminino percebi que grande parte da memória da guerra em casa estava a ser transmitida e corrigida pela figura materna muito mais às vezes do que propriamente pelo pai até porque a mãe muitas vezes é chamada para de alguma forma explicar alguma disfunção paterna relativamente aos seus comportamentos às suas vivências etc mas a guerra é também para um herdeiro algo que está na memória pública são também uma série de imagens e uma série de interrogações que se fazem através da memória pública ou seja um herdeiro que hoje em dia um filho de guerra que hoje em dia encontra as cartas de amor dos seus pais não está inocente ou seja há uma série de sinais na memória pública há uma série de outros mecanismos como por exemplo pesquisa em arquivos que o leva a conectar aquilo que é uma história privada com uma história pública nomeadamente nas manifestações a que nós temos vindo a assistir nomeadamente em Portugal e de vários grupos que o Fernando Rosas e o Miguel já falaram aqui um pouco esta questão é uma questão extremamente importante na pós-memória e a Marta irá falar certamente disso de o que é que é a escola no meio disto a partir de que narrativas é que a escola vai veicular também para a construção desta memória ou desta pós-memória da guerra neste aspecto é bastante importante este depoimento um depoimento de uma filha de um africano mobilizado para o exército colonial e em que de facto este é o momento em que há a conexão entre uma memória privada e a memória pública a identificação de que o 25 de Abril nasceu em África e que de alguma maneira a memória muito pacífica que se construiu uma mitologia do 25 de Abril de alguma maneira como uma revolução pacífica esquece justamente todo o sangue de África que ela que o mesmo 25 de Abril traz portanto estas manifestações no espaço público que têm uma reverberação privada e que fazem essa conexão que é bastante importante uma outra parte do nosso trabalho tem a ver justamente com a representação do gesto da autor ou seja o filho que a partir dessa herança a partir dessas narrativas desses objetos dessa imagem paterna estabelece e de alguma forma marca o espaço público com essa sua memória e trago-vos aqui muito rapidamente porque não quero abusar do tempo mas trago-vos aqui alguns exemplos do que são hoje em dia essas inscrições no espaço cultural português e no espaço cultural europeu etc essas inscrições de filhos de guerra através dos seus gestos de autor o que é que isto de facto também nos traz traz-nos a dimensão da cultura que de alguma forma antecipa aquilo que ainda não está contratualizado no espaço social esta é uma peça de Ana Vidigal uma filha de guerra do início da guerra porque os filhos de guerra em Portugal é uma uma dilatação de quase 20 anos não é porque vai praticamente dos anos 60 até os anos 80 é uma coisa uma coisa de facto imensa esta Ana Vidigal nasceu em 61 portanto é bem em 60 peço perdão portanto bem no início trata-se de uma colcha é uma colcha que ela oferece à mãe que é composta como podem ver de aerogramas que de alguma forma são aquelas aquelas imagens que ela tem de criança da ausência do pai e da mãe a deitar-se com cartas durante dois anos não é de todo inocente ser uma colcha não é uma toalha de beza é uma colcha e isso tem um significado absolutamente profundo relativamente à memória privada e àquilo que ela quer transmitir e expor em termos de registro na memória pública da guerra colonial por outro lado é também algo de extremamente conectado com a forma como a memória da guerra passou para as gerações seguintes ou seja através de imagens e através também de discursos muito privados cartas declarações do pai postais fotografias portanto tudo aquilo que tem a ver com o universo extremamente privado e que de alguma forma infeta esse diálogo no espaço público através da figura do pai que é obviamente também a figura da pátria digamos do país é isso que está aqui também em causa a ficção da guerra colonial tem um primeiro momento ainda nos anos quase no final dos anos 90 e depois dos anos 2000 é muito inicial nesse aspecto e é na ficção que realmente se vê esse absoluto diálogo com a figura paterna que é uma narrativa complexa de apropriação de uma série de narrativas dos pais portanto a tipologia da carta por exemplo é muito usada a tipologia do depoimento é muito usada nestas narrativas mas é sobretudo definitivamente um diálogo com Portugal o que é que de facto aconteceu não apenas àquela figura paterna mas à figura paterna maior que é de alguma maneira o país e neste caso o caso muito particular do Paulo Faria que tem vindo aliás a publicar tanto em jornais como em narrativas e que é de facto um caso de aproveitamento vamos dizer assim das tipologias de escrita íntima para revelar e para colocar no espaço público este debate muito forte a partir de depoimentos de cartas de ex-combatentes que ele reelabora e que ele reinterroga enquanto enquanto fim de guerra e finalmente para vos deixar com estes diálogos íntimos que de alguma forma retomam este diálogo maior que esta geração está a fazer com que estas gerações estão a fazer com os temas que hoje em dia nos preocupam na sociedade portuguesa nomeadamente aqueles que já falaram das heranças coloniais da guerra colonial etc mas sobretudo o gesto que nos exige algo que de alguma forma falha na democracia e falha em particular na democracia portuguesa a construção de uma democracia como memória ou seja da memória como um espaço absolutamente essencial para a construção de uma democracia e deixo-vos com este pequeno diálogo do filme de animação de José Miguel Ribeiro de 2016 Estilhaços Pai, eu não trabalho no Porto o Porto foi a melhor desculpa que há 10 anos consegui encontrar para me afastar desta casa a tua mãe sabe disso sim então era de mim que fugias sim pelo menos uma parte de ti já não aguentava as discussões que tinhas com a mãe passavas de mais afável e brincalhão ao mais assustador em segundos Pai eu gostava que ouvisses uma história do que tenho para te contar era um grupo de seis soldados no interior de uma selva os ataques constantes dos turras obrigavam esse pultão a sair mais vezes para manter aquela área controlada naquele dia o sargento teve uma ideia quando o mané encontrou uma mina colocaram debaixo da mina que encontraram uma granada armadilhada desta forma qualquer tentativa de recuperação da mina resultaria num acentamento para terem a certeza que a mina não era recuperada pelo inimigo deixaram ainda a placa que assinalava o local também armadilhada três dias depois regressaram a tableta continuava aparentemente no mesmo lugar a tableta A emposcada provocou dois mortos, o soldado António e o Mané, que se bateram na defesa dos interesses nacionais. Quando me contavas esta história, me imaginava os turras com olhos vermelhos e dentes acoçados, criaturas selvagens da Guiné-Bissau. Eras uma criança metida para dentro. Falavas pouco. E eu, pelos vistos, falava demais. Queres tomar alguma coisa? A tua mãe deve estar a chegar. Pai, trouxe esta guerra para dentro desta casa há 40 anos. Quando saí desta casa, pensei que a tinha deixado para trás. Hoje fiquei a saber que não. Quero enfrentar esta guerra, mas sozinho... não consigo. Pai, ajuda-me a saber de onde vem esta... raiva. Muito obrigada pela vossa atenção. Vamos então para a última intervenção deste primeiro painel, que será apresentada pela Marta Araújo. A Marta Araújo é investigadora principal do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e lecionou nos programas de doutoramento de democracia no século XXI e Human Rights in Contemporary Societies. E foi recentemente investigadora visitante na Universidade de Helsingia, entre 2018 e 2020. É docente convidada na Black Europe Summer School, da International Institute for Research and Education, em Amsterdão. Doutorou-se na Universidade de Londres, em 2003, com uma tese sobre o impacto racializado das políticas públicas do novo Partido Trabalhista nos anos 90. E desde então tem expandido o seu trabalho de investigação em Portugal, para abordar a produção e a reprodução e os desafios ao eurocentrismo e ao racismo, em duas linhas complementares. O conhecimento de história e os debates públicos, e as políticas públicas, as desigualdades raciais e as lutas coletivas, com interesse particular pela educação. O que nos vai falar hoje também. Tem estado ativamente envolvida em atividades de extensão universitária e participado como perita académica em grupos de aconselhamento político, em questões relacionadas com a igualdade racial. A Marta Araújo vai-nos falar sobre as lutas de libertação nacional africanas nos manuais escolares portugueses. Muito obrigada e fico muito feliz por poder estar aqui. Agradeço o convite ao João Mineiro e ao Miguel Cardina para concretizar, de facto, esta conversa. De facto, tenho vindo interessado em desenvolver uma abordagem multidisciplinar ao estudo do eurocentrismo, nos debates sobre a história, e tenho tomado o ensino e os manuais escolares e hoje currícula como um caso paradigmático, mas sempre analisados no contexto académico, social e político mais amplo. Portanto, como verão, muitas das questões que eu trarei aqui hoje têm eco em debates públicos mais amplos. Interessa-me, sobretudo, compreender a naturalização de certas narrativas sobre raça e o imaginário nacional e também a banalização dos esforços e das lutas contra o racismo e contra o colonialismo. Portanto, o que vou trazer aqui é um conjunto de reflexões de base empírica, a partir de uma análise de 40 manuais de história do nono ano, produzidos entre 1974 e 2014. Estou neste momento a fazer uma atualização e foram consideradas, sobretudo, os manuais mais vendidos. Primeiro, gostaria de deixar aqui algumas linhas gerais sobre a análise dos manuais mais recentes, que foram analisados sistematicamente, de 2008 a 2014, foram reflexões elaboradas num projeto coletivo no SES, o projeto RAP, Raça e África em Portugal, um estudo sobre manuais escolares de história, portanto, com uma equipa multidisciplinar e onde identificámos aqui algumas linhas gerais para tratar a questão das lutas de libertação. De seguida, passo para uma análise muito mais detalhada e específica desse trabalho que eu fiz posteriormente, tomando em consideração, então, os manuais produzidos logo a partir de 1975 até à atualidade. Gostava de notar, em primeiro lugar, o uso das imagens, o papel que tem o uso das imagens nas narrativas sobre as lutas de libertação e a chamada guerra colonial, ou as guerras contra os movimentos de libertação. Elas são imagens caracterizadas quase exclusivamente por retratos de pessoas negras imponhendo armas, muitas vezes até imponhendo armas em direção ao leitor. Os soldados brancos aparecem sempre como vítimas, como, no fundo, tendo sido assassinados, como tendo sido torturados, como estando inanimados no chão, rodeados por soldados negros que apresentam posturas ou expressões faciais geralmente mais agressivas. E, portanto, há logo aqui uma construção binária do homem branco, do soldado branco, como vítima e do guerrilheiro negro, com muitas aspas, sempre como bárbaro. E, no fundo, o vídeo que a Margarida trouxe aqui, de facto, conduz muito a este debate que eu gostaria de trazer. Por outro lado, a questão da linguagem que atravessa estas narrativas. Há sempre esta ideia de que a guerra trouxe sempre violência, e uma violência que é, de certa forma, banalizada, mas ela é banalizada, sobretudo, em relação a um dos lados. Portanto, nós vemos que o uso de certos adjetivos em relação aos soldados brancos é muito diferente, adjetivos e verbos, portanto, toda a linguagem que é usada para retratar a ação dos soldados amando do Estado Novo, e que aqui são sempre apresentados como brancos, é muito distinta daquela que é apresentada em relação àqueles que encetavam as lutas de libertação. É uma pequena citação do manual. Um sentimento generalizado de medo entre os colonos levou-os a matar muitos indígenas, enquanto outros fugiram, indo juntar-se aos guerrilheiros. Posteriormente, tribos do Norte e Angola assassinaram centenas de colonos. Portanto, esta ideia de que uns tinham medo e foram forçados a matar versus outros que naturalmente assassinavam, é muito comum. E vê-se também, até hoje, de certa forma, em muitas reportagens jornalísticas sobre certas manifestações, onde se naturaliza esta ideia de que as autoridades policiais foram forçadas a intervir, foram forçadas a usar da violência, enquanto que há outras pessoas que são naturalmente, ontologicamente violentas. Uma terceira questão que decorre desta análise geral dos manuais tem a ver com a banalização e a trivialização destas lutas. Por exemplo, num dos manuais encontramos esta questão. Portanto, temos de considerar que a questão da guerra, a colonial ocupa geralmente cerca de duas páginas, e os movimentos de libertação são analisados também aqui. Muitas vezes são propostos pequenos exercícios no fim de página e num deles encontrei esta questão. Refer com qual dos políticos, Salazar ou Cabral, concordas? Justificam. Ok? E, portanto, estas narrativas são postas par a par, como se pudessem ser tomadas como equivalentes, e, portanto, são apresentados muitas vezes até excertos de discursos de António Salazar frente a frente com discursos de Amilcar Cabral. Isto é um dispositivo da multiperspectiva no Ensino da História, que eu trabalhei mais detalhadamente noutros âmbitos, mas que geralmente estas citações são editadas de tal maneira que parece que, por exemplo, Amilcar Cabral está apenas a ridicularizar os esforços de colonização portuguesa pelo facto dos portugueses serem um povo analfabético e incompetente para levar a cabo tal missão civilizatória. Portanto, nunca se apontam os registros de Cabral nos seus discursos muito críticos do colonialismo português, da questão da escravatura e dos trabalhos esforçados. Portanto, é sempre uma banalização desta crítica ao colonialismo português, de tal maneira que se torna aqui quase uma abordagem pós-moderna despolitizadora total desta questão, em que qualquer um é livre de se identificar com António Salazar ou Amilcar Cabral, como se eles estivessem num plano igual. Por outro lado, também ao longo do tempo se nota cada vez mais que o aprofundamento desta questão é cada vez menor. Por exemplo, outro exercício que é proposto, diz-nos assim, analisa o mapa que tem as colónias africanas, onde se localizavam as principais colónias portuguesas, quem foram os líderes dos principais movimentos de independência. Portanto, simplesmente nomear nomes de países, e em que é apresentado isto aqui, um nacionalismo metodológico e também um individualismo metodológico, a cada país representa um líder, e portanto os alunos simplesmente têm de nomear nomes, não fazer mais do que isso. Portanto, não são dados quaisquer tipos de elementos, para eles pensarem quais eram as ideologias que levaram à emergência destas lutas de forma mais acentuada naquela altura. Também um último dispositivo que nós encontramos foi o próprio arranjo gráfico da apresentação dos conteúdos. Por exemplo, temos uma página onde temos gráficos que mostram as perdas económicas para o Portugal continental com a guerra, chamada guerra colonial. Temos a imagem dos portugueses como vítimas caídos no chão, portugueses soldados brancos caídos no chão, rodeados de guerrilheiros negros. E depois temos então esta apresentação das duas situações de António Salazar e de Amilcar Cabral, mas numa narrativa mais ampla, que já está a direcionar o aluno para se identificar com a perspectiva metropolitana e como se o aluno ideal, o leitor daquele manual fosse necessariamente branco e portanto Portugal fosse uma sociedade completamente homógena. Relativamente às linhas específicas que eu gostaria de trazer aqui, isto resulta então de uma análise diacrónica dos manuais desde 1975 a 2014 e que estou neste momento a atualizar. Gostava de trazer quatro ideias principais. Primeiro, a forma como a recusa da dominação europeia é enquadrada. Portanto, é assim que as lutas de libertação nacional são enquadradas e geralmente vê-se ou aponta-se que as origens das lutas africanas estão no próprio Ocidente. Portanto, os manuais analisados enfatizam como o Ocidente e a Europa sobretudo impulsionam estas lutas e elencam estes fatores. A Carta das Nações Unidas com a exigência de respeito dos direitos dos povos à autodeterminação. A perda da hegemonia dos poderes europeus, incapazes de responder militarmente aos movimentos de libertação. Os interesses dos Estados Unidos e da União Soviética no fim dos impérios coloniais, estendendo a sua área de influência. A consciencialização das elites intelectuais dos países colonizados, sublinhando-se sempre que eram educadas na Europa. A Conferência de Bandung é a afirmação de direito à autodeterminação como o único fator em que há aqui algum protagonismo dos próprios intelectuais negros e africanos. Portanto, é de notar o papel proponderante das iniciativas políticas ocidentais, havendo nos manuais uma ênfase no papel civilizacional da Europa. Era aí que se educavam as elites africanas, o que teria permitido, não é a lógica, a sua consciencialização da necessidade de liberdade. É preciso notar que até este momento da história não se mostra qualquer descontentamento dos povos colonizados e escravizados com a sua condição de povos subjugados. Portanto, não há menção a rebeliões, a revoltas, a revoluções, à revolução do Haiti, a outras, a qualquer outro momento, às campanhas de pacificação em África, não há qualquer referência a estes factos anteriormente. E, portanto, quando temos aqui a guerra, é muito fácil passar esta leitura de que isto é apenas um esforço que vem mimetizar o esforço dos povos ocidentais no século XIX em alcançar a independência nacional. Não há qualquer menção também a como os territórios colonizados foram subdesenvolvidos pelas potências imperiais, como analisou Walter Rodney, e, portanto, explicando porquê que estas elites vieram prosseguir os seus estudos na Europa. Portanto, entramos aqui num aparente paradoxo. Esta posição de recusa de dominação europeia é vista como resultante dos esforços europeus. Não há qualquer menção às anteriores lutas do pan-africanismo ou do movimento da negritude. Aliás, o caráter internacional das lutas tem vindo a ser completamente apagado pela preponderância deste nacionalismo metodológico e que era uma perspectiva que não estava presente anteriormente nos manuais mais antigos que analisaram. Uma segunda linha tem a ver com esta distinção entre lutas armadas e não violentas e há aqui uma divisão que é inscrita na ontologia dos próprios povos. Sobretudo nas últimas duas décadas, os manuais de história têm feito uma distinção entre formas violentas e não violentas de luta. Anteriormente, esta distinção estava relacionada com a ação das próprias potências coloniais. A violência era apresentada, por exemplo, em meados a finais dos anos 70 como uma inevitabilidade face à recusa de concessão de independência da descolonização. Hoje, porém, a violência é usada para distinguir formas de luta de natureza distinta, ilustradas pelo pacifismo de Gandhi na Índia e pela violência, por exemplo, da Guerra do Vietnã. E, portanto, hoje ela é inscrita na metologia de certos povos e não como respostas que decorreram elas próprias da forma como as antigas potências coloniais negociaram as independências. Praticamente nenhuma informação é dada sobre as motivações políticas das lutas iniciadas pelos movimentos pelo que a violência aparece como inscrita nos próprios povos colonizados. É preciso notar também aqui que esta matéria antecede a abordagem do que ainda se chama, muitas vezes, o terceiro mundo, onde a África é apresentada como o terreno, por excelência, da violência interétnica, disto, da violência endémica, e, portanto, há aqui uma narrativa bastante corrida da questão da violência como estando historicamente inscrita no contexto africano. Portanto, esta questão não é a mera descrição do que aconteceu hoje em dia quando se fala destas duas formas de luta, porque num dos manuais chega-se mesmo a perguntar, chega-se mesmo a dizer que houve duas atitudes, a da violência e a da não-violência, e chega-se a perguntar aos alunos qual te parece a mais correta, como se isso fosse uma questão absolutamente, como se tivesse havido a liberdade de escolher a forma de luta. E, portanto, temos aqui, outra vez, as imagens de um Gandhi pacifista com uma pose muito calma e ponderada versus os movimentos de libertação, tanto empunhando armas na direcção do leitor, como celebrando o fim das guerras, empunhando armas também, e, portanto, tal é bastante representativo. Há aqui também uma série de apagamentos que têm a ver e que também se contrasta com os manuais mais antigos, onde, por exemplo, se falava das lutas dos movimentos de libertação através de imagens que aludiam à libertação do negro, não é? E que, no fundo, se equiparavam aqui à abolição da escravatura, com homens com gestos de regurgiço pela liberdade e com as suas amarras cortadas. E também são esforços que, quando se caracterizam estes movimentos como sendo ou violentos ou não violentos, esquecem e apagam todos os esforços produtivos na construção de uma sociedade nova, dos movimentos de libertação nacional, inclusivamente no contexto colonial português, sobretudo nas zonas libertárias. Uma terceira questão tem a ver com como os manuais desenham também uma linha abissal entre o território metropolitano e os territórios coloniais. Esta questão, mais uma vez, não é exclusiva dos manuais. Em muita da produção académica sob a chamada transição para a democracia e também nos discursos políticos, por altura, por exemplo, das comemorações do 25 de abril e ainda na cultura popular, ainda que em anos recentes esta narrativa esteja a ser interrompida, mas tradicionalmente acentua-se uma memória do 25 de abril como resultado de um golpe político. No fundo, se calhar a caricatura mais óbvia disto será o filme Capitães de Abril. E, portanto, esta ideia do 25 de abril como resultado de um golpe de Estado pacífico, do movimento das Forças Armadas e uma luta das Forças Democráticas Brancas contra o chamado anacronismo do Estado Novo, e que incide, então, sobre os seus efeitos para a população metropolitana. Esta narrativa constrói o 25 de abril como resultado do descontatamento, da chamada guerra colonial, e não como culminar de um longo processo de lutas, tanto metropolitanas como das populações coloniais e das suas intersecções. Isto tem sido analisado por vários historiadores. Ao fazê-lo, desenha-se, então, uma linha abissal entre a sociedade metropolitana e as populações colonizadas, e, portanto, estas últimas, apesar de não serem totalmente invisibilizadas, perdem qualquer relevância para entender o lado de cá, ou seja, os processos de luta contra o fascismo, a formação do Portugal democrático e as disputas políticas atuais em torno do racismo. Portanto, tais relatos são muito comuns desde produções que aparecem em termos de recursos digitais, na cultura popular, no cinema, nestes discursos políticos, e em termos dos manuais, elas são, por exemplo, muito evidentes no uso de cronologias para apresentar a passagem à democracia, portanto, o Estado autoritário à democracia, e nestas cronologias, todos os esforços de luta contra o Estado novo e contra o Estado colonial são lideradas por brancos nas suas lutas antifascistas e a única menção à questão colonial aparece com a eclosão das guerras coloniais, por exemplo, em 1961. Portanto, não se considera que os movimentos de libertação tenham contribuído de forma significativa para, no fundo, a eclosão do Estado democrático. Por último, a questão de como é retratado o império que retorna à casa e a ideia de raça na pertença nacional. Nos manuais de história analisados, que são do terceiro ciclo, de nono ano, portanto, para alunos de 14, 15 anos, não há qualquer menção à história de governamentalidade racista do Estado colonial português. Apenas um dos manuais contemporâneos analisados mencionava o Estatuto do Indigenato e o Acto colonial. Além de como referentes, nenhum dos manuais analisados menciona o racismo na Portugal colonial. Uma questão que ainda hoje é bastante comum. Portanto, geralmente, quando se falava de racismo relativamente aos projetos coloniais, toma-se sempre o exemplo do colonialismo britânico, holandês ou belga, e em Portugal o termo racismo desaparece completamente. Portanto, o apagamento das políticas e práticas coloniais levam a que os alunos não compreendam a abordagem racializada das populações praticada sobre o domínio português, e muitos trabalhos têm sido mais recentemente publicados sobre esta questão. E, portanto, estas iniciativas acompanham, na verdade, o projeto Luso Tropicalista, que já falámos aqui, e, desordenadamente, na sua relação com a concessão da nacionalidade. Por exemplo, num dos manuais encontramos uma alusão à questão da concessão da nacionalidade portuguesa em 1961 aos habitantes das chamadas províncias ultramarinas de Angola, Moçambique e Guiné, e que são apresentadas como uma mera opinião de Salazar. E, portanto, vem-se legitimar na altura os arranjos que estavam que tinham esta é uma falta de expressão porque que estavam a decorrer na altura sobre as restrições ao acesso à nacionalidade portuguesa, à cidadania portuguesa, que, entretanto, têm vindo a ser alterados. Mas esta ideia de que há certos cidadãos que são mais portugueses do que outros e, portanto, esta ideia de que a certa altura da nossa história, mais ou menos recente, as pessoas das antigas colónias eram portuguesas, foi a mera opinião de um ditador anacrónico e que já não tem muito lugar. E, portanto, estes seriam os meus apontamentos para podermos ter uma discussão e agradeço mais uma vez a atenção. E aí e aí e aí e aí